Diante de ti Só com paixão Diante de ti Só com versão Os pés desta cruz Azul com o céu e os mar E tão pura por me amar Coloco a minha vida Coloco a minha família E as intenções do mundo Coloco a igreja e o mundo Coloco a paz e o amor no mundo E prevaleçam sobre o ódio Diante de ti Só com paixão Diante de ti Só com versão E as intenções do mundo E as intenções do mundo E as intenções do mundo E as intenções do mundo